Bom dia! Sim! Não vou aparecer agora, por quê? Porque eu tirei o dia pra arrumar isso, gente. Isso que vocês estão vendo. Aí eu não ia gravar, né? Comecei a fazer um teste, tirei as capas de almofada pra ver se essa caixa organizadora cabia ali e falei, por que não gravar? Por que gravar? Por que não gravar? Grava-lo-ei, entendeu? Então, vou gravar pra vocês. Eu vou aparecer aí em algum momento do vídeo, tá? Mas, num momento, o mais importante é a organização, porque é o que não temos neste momento, entendeu? Preciso muito me organizar, ver o que eu preciso desapegar, o que vai ficar. Por que, né, gente? Graças a Deus, né? Agora, falando sério, eu tenho fechado bastante parcerias, assim, voltadas pra cama, né? Cama e mesa, né? São coisas que eu amo muito e vem chegando, né? Por mais que a gente doa, eu divido muita coisa com a minha mãe também, mas, se não tiver organização, ó, eu só vou socando ali e vai ficando feio, né? Então, eu preciso arrumar mesmo. Então, como eu já ia arrumar, por que não mostrar pra vocês, né? Então, já fiz o teste aqui dessa caixa organizadora. Eu não sei quantos litros ela tem, gente. Deixa eu ver se tá marcado aqui. Essa caixa eu comprei lá na Dois Irmãos. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ó, ela tem 48 por 34 por 29, tá? As dimensões dela... Opa, deixei vocês no vácuo aí, no branquinho, né? E eles estavam com a promoção lá na época, tava por 27 reais essa caixa, gente. Aí, eu comprei, acho que umas 5. E aí, eu uso lá no quarto das crianças também, no guarda-roupa deles. E eu achei mara, porque ela cabe aqui, tá vendo, ó? Olha que legal. E eu tenho, acho que, duas disponível dessa aqui. Então, vou ver, porque tá vendo? Aqui eu coloco lençol. Aí, tá tudo misturado na miscelânea. Eu vou tirar um pouco também de lençol. E dividir, né? Porque, às vezes, a gente tem muito. Dá pra dividir um pouquinho com alguém. E é isso aí, tá bom? Então, bora! Vou deixar vocês o máximo possível pra vocês verem. Porque meu quarto é pequeno, né? Na verdade, ele é suficiente pra nós. Mas ele é pequeno, às vezes, pra mostrar alguma coisa. Mas, assim, vou tentar deixar vocês numa posição legal. O meu box baú, gente, eu não tenho referência pra falar pra vocês. Porque eu comprei de uma amiga que vende cama. E ela só vende pra quem mora na Zona Leste. Sabe aquelas pessoas que vendem imóveis, assim, na porta e tal? Então, eles têm regiões, né? Que eles podem trabalhar. Então, eu não tenho como indicar ela pra vocês. Porque ela só vende nessa região. Tá bom? Mas é uma cama box baú normal. Tradicional. Tamanho normal. É casal padrão, tá? Ela é de corino, assim, bege. Parece que tá meio amarronzinha, assim, no vídeo. Mas é porque tá suja mesmo, entendeu? Brincadeira, gente. Eu preciso dar uma limpadinha, né? Mas é isso. Bora organizar? Vontade? Não tô. De verdade, gente. Não tô afim. Abri só pra fazer o teste ali das capas, das almofadas. Mas eu falei, gente, quanto tempo mais eu protelar, pior, né? E aí, eu tirei as fraldas do Arthur que estavam ali. E aí, liberou espaço. Então, bora arrumar isso aqui. Bom, gente. Já tirei todas as capinhas, né? Coloquei aqui em cima. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar tudo por cor, né? E colocar aqui na caixa. Porque, pelo menos, quando eu precisar, eu já sei qual pilha eu vou pegar, né? De cores. O ideal seria uma gaveta, né? Pra colocar tudo assim, bonitinho. Porque aí fica mais fácil, tipo, só puxar que eu preciso na hora. Mas tá bom, né? Eu não tenho a gaveta, eu tenho a caixa. E já tá bom demais. Então, bora dobrar, né? Separar por cor. Isso tá tudo misturado. Tá vendo, ó? Eu quero deixar, tipo, vai, preto e branco tudo junto. O que é rosa com rosa. O que é azul com azul. Tá vendo? Tava mais ou menos organizado. Mas como eu mexi esses dias, deu uma bagunçada, né? Então, vou separar aqui as verde-águas. Que eu usei ultimamente, né? Vocês viram várias camas verde-água. E é isso. Deixa eu organizando e vou mostrando pra vocês. Música 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 Bom, gente. Consegui arrumar as capas aqui. Parece que ficou meio confuso, né? Mas não tá, não. É porque essa aqui é bem peluda. E aqui tem uma parecida com essa. Tá vendo aqui, ó? Que ela dá bastante volume. Então, encheu bastante. Mas dá pra eu entender aqui. Não é a organização dos sonhos, né? Mas, assim, vamos supor. Se eu precisar, eu só tiro a caixinha e uso. Então, foi por cores, né? Ali embaixo eu coloquei as verde-águas. Aí vai subindo, né? Azul marinho, laranjinha e rosa. Aí aqui os tons mais claros, né? É que essa aqui tá atrapalhando. Mas ali embaixo tem cinza. Aí esses tonzinhos mais bege. Preta, cru e branca. Tá vendo? Até chegar no branco. Então, se eu precisar alguma composição... Aí eu só vou tirando, né? Eu tiro que nem essa aqui que é maior. Tá vendo? Acho que deu pra entender melhor. Aí aqui estão as rosas. Tá vendo? Aí eu tiro. E aí vou usando. Vou pegando, né? E é isso, gente. Agora eu vou guardar ali. E vou arrumar os cobreleitos. Bom, gente. Esvaziei tudo. Tudo, tudo tá limpinho. Graças a Deus. Achei que tava mais sujo. Sei lá. Aí eu vou passar esse lisoforme, né? De aerosol. E aí, enquanto isso, eu vou dobrando os cobreleitos. Tá vendo? Eu coloquei um pouco ali no chão. Um pouco ali dentro do berço do Arthur. Um pouco aqui em cima. Ai, gente. Organizar. Ter tudo organizado é uma delícia, né? Mas organizar tudo tem que ter habilidade e paciência. Agora que tudo dá certo, né? Então agora eu vou dobrar os cobreleitos. Um pouco ali no chão. Um pouco ali no chão. Bom, gente. Dobrei tudo aqui. Mostrei pra vocês como eu fiz a dobra, né? Esse aqui eu deixei assim porque ainda tem que pegar aqui dentro alguns porta-travesseiros que é liso. Eu guardo aqui porque aí eu posso fazer várias composições. Aí tem uns específicos, né? Que nem esse de flamingo que combina com essa coxa. Então aí eu já deixo dentro. Esse rosa. Eu tiro e guardo ali dentro o porta-travesseiro. Porque nesse tom eu posso usar com diversas camas, né? Que nem esse cobreleito, ele não vem com um porta-travesseiro. Então eu posso usar desse, entendeu? Então quando é muito específico, tipo uma estampa específica, eu ponho dentro. Do contrário, eu guardo ali dentro e aí eu uso com diversos, né? Que é o que acontece desse aqui. Então eu fiz essas dobras aqui que eu mostrei pra vocês. E como diminui o volume, né? Porque eu dobrava de outro jeito. Mas aí a quantidade aumentou e tal, né? Eu foquei mais nessa coisa de cama posta. Então eu acho que essa dobra aqui vai me ajudar bastante na organização. Agora bora colocar isso aqui tudo dentro do box, gente. Pessoa inteligência rara, né? Dobrou tudo bonitinho aqui em cima da cama. Agora eu vou ter que tirar tudo pra o quê? Abrir o baú e guardar, né, gente? Só eu vou pôr aqui dentro do berço do Arthur. Mas olha, só eu mesmo, né? Então bora, né, gente? Tchau, tchau, tchau. E aí? E aí? Se inscreva no canal Bom, gente, terminei a organização Não consegui mostrar muito, mas vou mostrar agora no detalhe pra vocês Lembrando, se você estiver ouvindo um sambinha aí no fundo, é o meu vizinho, tá bom? Então, bora, vamos lá Então, retificando pra vocês Retificando não, né? Informando novamente A minha cama, é uma cama baú, box, casal padrão, tá? Ela não é bipartida, ela é toda por inteiro E como que ficou a organização? Então, lá no fundo, até aqui assim, tá vendo? Começa essa fileira E ali, pra lá, ficaram os cobre-leitos de dois em dois E esses que são mais magrinhos, deu pra colocar três, tá? Então, os mais gordinhos tem dois E onde é mais magrinho, tem três Os que são estampados, estão com o porta-travesseiro dentro E esses que são lisos, eu guardo lá dentro Como eu falei pra vocês, né? Aqui ficou a caixa das capas de almofada Super fácil acesso Só estão essas duas aqui na ponta, assim, em cima, ó Porque são grandes, né? Que são as de pelinho Pra não danificar Tá vendo? Então, ficou assim A organização também Se eu precisar É só agachar aqui E dar Porque como tem espaço aqui na lateral Tá vendo, ó? Eu consigo listar tudo que eu tenho aqui, assim, ó E puxar a cor específica que eu quiser usar no momento Nessa caixa aqui ao lado Que é do mesmo tamanho Eu já falei pra vocês no início do vídeo O tamanho dessa caixa Eu coloquei os meus lençóis Dobradinhos, assim Que lençol de elástico, né, gente? Acho que a melhor forma que tem de organizar É assim, dobradinho Então aqui estão todos os lençóis que eu tenho Salvo que está na cama E salvo que está lavando Tá? Tirei bastante lençol também Porque eu já não queria mais E deixei umas duas opções aqui sem elástico Porque eu gosto mais de lençol de elástico, né? Aqui nessa pilha tem toalha de rosto Tá? Porque toalha de banho Eu guardo lá dentro da beliche das crianças Tem um compartimento lá Então a gente guarda enroladinha lá E aqui eu deixo só as de rosto Aqui eu coloquei essa manta de sofá Muito linda que eu tenho Faz tempo Ela é lá da Pernambucanas Assim, de linha E aqui embaixo, gente Tem uma caixa organizadora Com toca, luva Tudo que é de inverno, né? Tudo que a gente precisa de inverno Sempre é muito bom, gente Ter caixa organizadora com tudo Porque você sabe exatamente Onde está aquilo que você está procurando Então aqui eu tenho meia fina É luva e toca Tudo que é de inverno está aqui Cachecolzinho também Então fica mais fácil, tá bom? Aqui no meio eu coloquei esses dois tapetes Meu, esse tapete rosinha e esse aqui Preciso até colocar o outro desse aqui também Que está dobradinho É bom esses tapetes, né? Porque eles ficam mais fáceis de ser organizados Aqui no meio eu coloquei as minhas mantas enroladinhas Tem mais mantas, gente Então eu vou ter que dar uma apertadinha nelas aí É porque eu coloquei hoje pra lavar Tô aproveitando o sol E tô lavando todas as minhas mantas 90% dessas minhas mantas, gente São lá da Veste Casa Aquelas mantas baratinhas de 20 Às vezes tá 15 reais Então vale a pena às vezes você pegar a promoção Ter bastante pra você poder fazer as composições Você que tá iniciando em cama posta Você que gosta Faz por amor Gosta no dia a dia Investe nessas mantinhas, tá? A não ser que você não faça Então compre neutras, né? Cores que você possa utilizar Assim com mais facilidade Mas se você está começando O seu enxoval de cama posta Você gosta de fazer cama posta Gosta de compartilhar Investe bastante nessas mantinhas baratinhas Que vale super a pena E elas dão um toque todo especial Aí na decoração da cama, tá bom? E ali ao fundo Eu coloquei as minhas almofadas de nó Né? São todas que eu tenho Eu não sei se tá faltando Mas sobrou um espacinho ali Então cabe mais uma Então eu tenho azul marinho Azul mais clarinha Amarela, verde, água A pink, a cinza e a preta Tá? Então coube ali certinho E aí eu não tenho o perigo De amassar elas, né? Quando fechar Então agora é só fechar aqui, né? O que que eu vou pôr aqui? Só deixa eu pôr pra não esquecer Aqui eu vou pôr a minha almofada De pelinho branca Né? Porque eu também deixo ela assim Pra não estragar Então quando eu tô usando na cama É só tirar E essa ficou a organização Tá, gente? Eu vou fechar aqui Só pra vocês verem Como ficou Tá vendo, ó? Fechou direitinho Tudo certinho E essa ficou a organização de hoje Não vou aparecer, gente Porque eu estou assim A cara da derrota Vocês não estão entendendo Tá um calor E pra gravar pra vocês Eu tive que fechar a porta ali Por conta do som do vizinho Então assim Eu tô super esbaforida Mas o vídeo foi só pra dar dica Pra vocês mesmo Da organização Deixa eu abrir de novo Pronto O vídeo da organização Eu espero muito Que vocês tenham pego as dicas, né? Mas cá Eu não tenho tudo isso Eu não faço com uma aposta Não tem problema, gente Na verdade O vídeo não é um tour É... Das roupas de cama Olha quantas roupas de cama eu tenho Não, é... Na verdade é um vídeo dando dicas De como você otimizar espaço Né? Na sua cama box Ou de repente no seu guarda-roupa Você pode utilizar essa mesma dobra Pra organizar até o seu guarda-roupa Tá bom? Mas se você está começando também O seu enxoval de cama posta É... Lembre-se que Todo começo é difícil mesmo Eu comecei bem lá Nos primórdios da veste casa Né? Comprava uma por mês E agora graças a Deus Eu consigo aí ter um enxovalzinho Um pouco mais amplo Mas... Comece com o que você tem Faça com o que você tem Opte por peças que sejam dupla face Né? Porque aí você pode fazer N composições Se vocês querem dicas desse tipo Eu sempre posto lá no Instagram Gente Lá é onde eu mais posto Esse tipo de dica De como você usar De como você reaproveitar Pra duas semanas Apenas um cobre-leite Pra fazer as suas camas Tá bom? E é isso Espero muito mesmo Gente De todo meu coração Que a dica tenha servido Pra vocês Vamos se inscrever Nesse canal Que estamos chegando Rumo a 100 mil inscritos Eu tô muito feliz E muito satisfeita E muito grata Seja muito bem-vinda Você que está chegando agora Acompanha no Instagram Porque todas essas coisas Essas coxas Cobre-leitos Tudo Eu posto lá pra vocês Em forma de cama De decoração De dica Inspiração Tudinho Tá bom? Fiquem com Deus Deixa o like do amor E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau